Deliver Produções, nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, canal principal, primeiro link da descrição. Vamos gravar um baião nessa música, do começo ao fim, vamos lá. Estou com o timbre de zabumba aqui. Deixa eu virar pra cá. Vamos fazer rapidamente esse baião. Vamos lá, valendo, hein? De novo. Bonito, ó. É que o baixo tá fazendo outra condução, não sei como é que eu vou fazer. Fazer o baião mesmo. Deixa o baixo do jeito que ele tá, vamos lá. Metrônomo. De novo, vamos lá. O rebote do piano é muito ruim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passei o ano inteiro esperando o janeiro chegar. Pulei o fevereiro, o março, chuva no mar. Ano e se abriu e banho, cheio de novas no altar. Em julho tem inverno, em julho, dança no ar. Passei o ano inteiro esperando o janeiro chegar. Passei o ano inteiro esperando o janeiro chegar. Pulei o fevereiro em março, chuva no mar. Passei o ano inteiro esperando o janeiro chegar. É muito gostoso, né, cara? É julho tem inverno, em julho, dança no ar. Agosto tem com o único, setembro, cheio de flores no jardim. Passei o ano inteiro esperando o janeiro chegar. Outubro só pra amanhã, novembro passando o janeiro chegar. É rindo, vem dezembro, lendo do bom rito, natal. Depois riscar mais um ano do calendário oficial. Depois riscar mais um ano do calendário oficial. Depois riscar mais um ano do calendário oficial. Passei o ano inteiro esperando o janeiro. Só pra arriscar mais um ano. Só pra arriscar mais um ano No calendário oficial Muito gostoso, muito bonitinho Valeu galera, beijo Segue a gente no canal principal, primeiro link da descrição Fui!